Muita gente pergunta como que eu faço pra gravar os meus vídeos nessa posição de câmera que eu uso como se vocês estivessem vendo através dos meus olhos. Pra isso, eu vou ter que desenhar um pouquinho e vocês vão ter que aceitar que eu sou o Leonardo da Vinci do século XXI. Como vocês podem ver, essa é a representação fidedigna de um rosto humano desenhado nos seus maiores detalhes. O maior objetivo nos meus vídeos é fazer com que vocês consigam ter praticamente a mesma visão que eu tenho sem que essa câmera que eu coloco no meu rosto tampe a minha visão. E esse lugar é marcado através desse ponto desenhado no meu rosto maravilhoso que fica centralizado com o meu nariz e alinhado mais ou menos aos meus olhos. Mas aí você pergunta, o que você faz pra deixar a câmera pendurada nessa posição ideal sem ter que grudar ela com o Super Bonder na sua testa? A resposta é a mais simples possível. Na aba de um boné velho, ou melhor, na aba cortada de um boné velho amarrada com excesso de fita velcro, excesso de Super Bonder e fita isolante de modo a deixar tudo numa gambiarra tão bizarra que a câmera vai conseguir ficar lá presa, bonitinha e não vai atrapalhar a sua visão. Mas é importante falar que essa estrutura que eu fiz nesse formato ela serve justamente pra minha câmera. Talvez você precise de um outro formato, mas o conceito vai ser basicamente o mesmo. Eu uso uma Sony AS15, comprada em 2014 e que funciona, apesar das fitas isolantes, muito bem até hoje. Eu coloco ela assim na estrutura, encaixo delicadamente pra que ela fique encaixada, presa e bonitinha, colada na minha testa. Aí é só eu encaixar na minha pequena cabeça que ela vai ficar exatamente na marca que a gente já determinou como sendo a ideal. Aí é só apertar REC, pilotar estupidamente mal e passar vergonha no YouTube que nem eu faço em todos os meus vídeos. Beleza? Então é isso aí pessoal. Falou, tchau, tchau.